Música Então vejam aí que temos a parte do pescoço do personagem Para se fazer, eu vou fazer aqui, como é um personagem mais de idade Eu vou fazer aqui um exemplo de algumas rugas Aqui eu vou puxar um desenho do próprio pescoço do personagem Vamos fazer aqui o osso do peito do personagem E vocês vão notando que é bem simples Esse processo aqui de modelagem não é complicado Só que exige um pouco de paciência mesmo Aqui eu vou fazer um recorte Vamos recortar essa parte de baixo aqui do nosso personagem Vou dar aqui um slice Tirar a perspectiva Vamos dar aqui um slice curve Recortando assim o nosso personagem Vou dar aqui através do painel de subtools Subtools, vamos em geometria Geometria, Modify Topology Deal Hiding, para poder deletar o que está oculto E damos um Close Holes Para tampar esse buraco aqui, certo? Nosso personagem já está bastante adiantado Agora é só continuar fazendo aqui essas deformações Então aqui no queixo dele, por exemplo Vou utilizar a ferramenta Standard por enquanto Vou utilizar ela bem De um modo bem refinado Vou fazer aqui uma espécie de um queixo para esse personagem Vamos definir aqui como vai ficar o queixo dele Criamos o queixo Na boca, volta a fazer o mesmo processo que fizemos anteriormente Vamos lá em Done Standard E vamos refinar aqui os cantos da boca Com o botão Alt pressionado Vou puxar a ferramenta Done Standard Por enquanto, vou deixar nesse nível aqui Depois eu volto atualizando o desenho da boca No nariz, não é preciso mexer muito Vou só quadricular ele aqui Veja que ele vai tomar um aspecto mais quadriculado Pegar a ferramenta Move E vou fazer aqui algumas alterações nesse nariz Primeira alteração, vou deixar ele mais esticado Para que ele chegue em uma parte mais baixa aqui do rosto E deixar ele quanto mais reto melhor Em relação a testa do personagem aqui Vou deixar ele mais retificado A testa também Agora vamos delinear o desenho aqui do nariz Antes de delinear, vou puxar ele um pouco também Vou fazer esse formato de nariz mais puxado para o nariz oriental Aqui eu vou pegar a ferramenta Done Standard mais uma vez Vamos passar aqui em volta do nariz Então vou só reforçar aqui o desenho Ok? Aqui em volta, também para reforçar Eu posso fazer aqui Passar um pouco esse brush Passar com o Alt pressionado Para que ele dê essa malha aqui de reforço Dê esse desenho de reforço O buraco do nariz Vou fazer aqui Também pressionar no botão Alt E agora sem o Alt pressionado Nós temos o buraco do nariz Esse buraco do nariz nós podemos alterar também com a ferramenta Move Fica bem simples aqui também É fácil de fazer Vou aumentar aqui Essa cavidade E daqui a pouquinho eu vou voltar aqui E vou adicionar mais detalhes a esse nariz Por enquanto É o que nós queremos fazer É mais ou menos isso Vamos descer um pouquinho aqui O nariz Vejam que ele vai tomando as expressões faciais conforme eu vou movendo Isso aqui vai depender do que você quer fazer Rosto mais alargado Rosto mais afinado Enfim Vai depender do que você queira fazer aí Você pode fazer livremente no seu modelo Eu estou fazendo aqui alguns detalhes Mas claro que cada um acompanhando aí Através do seu modelo Vai fazer da forma que bem entender Tá Então Finalizei o rosto Agora eu quero criar mais algumas características Primeiro que nós percebemos aqui Que está faltando É o olho desse personagem Nós temos que adicionar o olho Antes eu vou só corrigir um pouco aqui O rosto dele A cabeça A cabeça A parte de trás é um pouquinho mais larga Que é a deformação craniana E aqui no olho Acima dele Vou fazer aqui um desenho Do crânio Vou fechar essa parte aqui um pouco Agora sim Temos um desenho bastante interessante aí Do nosso personagem Agora eu quero fazer o olho desse personagem Então vamos lá Na nossa ferramenta Subtools Vou clicar aqui Na esfera 3D Essa esfera aqui Que vocês estão vendo Vou reduzir aqui o tamanho dessa esfera Através do botão Init Alize Vou reduzir aqui as divisões Então de 128 aqui Eu vou reduzir para Para 18 E para 10 No vertical Então temos esse formato aqui Da nossa esfera Vamos converter através de um Make Polymesh 3D Agora eu vou fazer o seguinte Selecionamos esses Vertex Invertemos a máscara Vou puxar aqui para dentro do nosso modelo Então vejam aí que Vai fazer o formato de um olho Agora formamos o olho Eu vou lá na minha ferramenta Zmodeler Vou adicionar aqui mais um segmento A esse segmento Vou selecionar ele aqui por completo E vou aplicar aqui um O Keymesh O Keymesh é o padrão aqui dos polígonos Temos aqui o Keymesh apertando o botão Space E agora eu vou dar um Crease aqui nas bordas do olho Então botão Space Vamos dar um Crease Crease Edge Loop Complete Completa Edge Loop Aqui também No meio não precisa Vou até adicionar aqui mais Mais uma Edge E vou deletar essa daqui Vou adicionar um Crease somente aqui no canto Para poder facilitar um pouco também na hora da modelagem E observem que o olho Ele está bem quadriculado Vou dar um Divide nele aqui Através do botão Geometry Vou dar um Divide E ele vai formar esse desenho Vou passar o mouse aqui bem suavemente em volta Para formar esse desenho do olho aqui Não precisa ficar perfeitinho É só para a gente poder utilizar lá no nosso personagem Então vamos lá no personagem novamente Temos aqui o personagem Vamos na ferramenta Subtool e Insert Vamos inserir esse novo olho que acabamos de criar Inserir o novo olho Temos que somente girar esse olho Vou puxar ele aqui para o alto Vou girar ele através da ferramenta de rotação Vejam aí que o olho já girou para a direção correta Agora em Deformation Vamos em Scale ou Size Vamos reduzir aqui o tamanho Size Vou puxar esse modelo um pouquinho mais para frente E através da ferramenta Size Vou deixar o olho aqui mais ou menos do tamanho dessa face Então vou mover esse olho aqui para o lado Vamos puxar para dentro da face Vou deixar mais ou menos aqui Vou girar esse olho também pela vista top Vou habilitar aqui o solo Vou rotacionar esse olho um pouco Bem pouquinho Estou criando só esse efeito aqui de rotação Observem que o olho agora já está Dentro da face do nosso personagem Com a ferramenta Move Vou posicioná-lo melhor Perfeito E agora é só voltar para a modelagem do rosto Então aqui eu vou puxar o olho um pouco para dentro Através da ferramenta Move Vou puxar o olho aqui para dentro Na parte lateral vou puxar para fora Até que cobra ali o olho E vou delinear esse olho Vou criar aqui o efeito de canto nele Então primeiro vamos mascarar aqui parte do olho Vejam aí que já formamos o desenho Agora eu vou vir com o meu brush De criar cantos nos objetos E vou passar aqui em volta do olho Aqui o rosto está bem avantajado Vou reduzir um pouco o tamanho Agora sim Vamos lá no brush pinch por exemplo Botão P E eu vou passar o brush pinch aqui nesse canto Então veja que ele vai Reforçar o desenho do olho aqui Ok Mais uma vez a ferramenta Move E vamos terminar de mover esse olho aqui A ideia é fazer com que o globo ocular ele apareça mais Aqui ele está aparecendo muito pouco Então eu tenho que pegar aqui o canto do olho Seria a parte em torno do olho E levar mais próxima desse olho Vamos tirar também a máscara E eu vou aproximar essa parte aqui de cima também Através da nossa ferramenta aí Já temos um desenho aproximado Vejam que nosso olho agora ele já aparece no personagem Tudo que temos que fazer agora é duplicar esse olho Eu vou vir aqui na minha ferramenta Subtools Vou duplicar através do botão Duplicate Duplicamos o olho Agora vamos lá na ferramenta Deformation mais uma vez Vamos clicar aqui no botão Mirror Então Mirror Ele vai falar que essa função só é aplicada a um level A uma de subdivisão Então basta vir aqui em Geometria E deletar as subdivisões anteriores Agora sim Deformation Mirror E o olho ele vai passar para o outro lado aqui do nosso personagem Vou juntar os dois olhos agora Através da ferramenta Subtools Merged Down Vamos juntar aqui os dois modelos E ainda habilitando o modo simétrico Que é o botão X Eu vou trabalhar aqui com a minha ferramenta Move Vou jogar esse olho um pouquinho para dentro aqui Vou só mover pouca coisa aqui Só para deixar ele mais próximo aqui da nossa face Que nós acabamos de criar Então mais uma vez Voltamos aqui na modelagem da face Suavizar esse canto aqui Ok Aqui na parte de dentro aqui da face Eu posso puxar Fazendo esse formato aqui Em volta do olho E quanto mais o olho tiver essa Essa aparência de esticado melhor Por causa da aparência facial asiática Aqui eu acabei até abrindo o olho um pouco mais Mas eu vou puxar ele aqui um pouco mais Agora Vocês podem olhar que poucas mudanças que nós fazemos aqui Em volta dos olhos Já muda a expressão facial quase que por completo do personagem Tá? Poucas mudanças Mudanças bem pequenas Já fazem esse procedimento de mudança de expressão facial Então temos que tomar um certo cuidado Quando nós movemos aqui essa expressão dos olhos Mais uma vez Volto para a minha ferramenta Dan Standard Vamos demarcar aqui em volta dos olhos Vou fazer aqui o desenho Aqui mesmo procedimento Já temos aqui a face do nosso personagem Tá? Se eu quiser deixar esse personagem com uma carinha de mal Ou com uma carinha de bonzinho É só vir com a ferramenta Move agora E levantar aqui por exemplo a sobrancelha Fechar o olho Enfim Fazer aqui as mudanças De acordo com a expressão facial Cada expressão facial Ela vai mudar aqui Dependendo como for o nosso personagem Tá? Aqui neste caso Eu vou deixar como está Vou só reforçar um pouco aqui o rosto dele Vou reforçar aqui o desenho Do rosto dele Vamos deixar ele aqui com um pouquinho mais De De aparência fechada Aqui acredito que esteja bom Perfeito E aqui o nosso personagem está concluído Pelo menos a expressão facial Agora eu quero adicionar alguns detalhes a esse personagem Porque o personagem limpo, lavado da forma que está Não fica tão atraente Não fica tão legal Então o que eu vou fazer aqui? Vamos selecionar a cabeça desse personagem Vou selecionar através do Brush Mask Pen Vamos fazer aqui uma seleção pequena Pode ser uma seleção circular mesmo Vamos lá na nossa ferramenta Subtools Em Subtools Vou clicar em Extract Em Extract ele vai criar aqui uma nova extração Em Thickness Vou colocar aqui o valor baixo Vou colocar aqui aproximadamente em 1 1 ficou muito grande Então vou colocar 0.5 0.2 0.1 0.1 está bom Vou clicar em Exceps Para poder aceitar E criamos aqui um novo objeto Na nossa ferramenta No nosso painel Subtools Eu vou observar que esse novo objeto aqui Tem esse formato Com esse novo objeto Eu vou dizer que ele seria Por exemplo Um prendedor de cabelo Então vamos lá na nossa ferramenta de máscara Vou pegar a máscara Laço Ela é mais fácil de trabalhar aqui E vamos puxar esse objeto Vou puxar um pouco para o alto Vou dizer o seguinte Esse objeto Vamos lá no nosso painel Deformation Deformation Vou aplicar um Polish a ele Aplicamos um Polish Ele vai ficar com essa aparência Vou aplicar mais um Dynamesh também Já que ele está bastante complexo aqui Em relação a malha Vamos aplicar aqui um Dynamesh Agora sim Aplicamos o Dynamesh E aqui será o nosso prendedor de cabelo Mais uma vez Utilizando o mesmo mesh Vou fazer aqui uma seleção Vou pegar a minha ferramenta de seleção Através do Mask Pen Através dessa seleção Vou aplicar mais um Stract Vamos lá no botão E damos um novo Stract Vou colocar aqui um valor um pouco maior agora Vou colocar 0,5 E damos um Set Para poder aceitar essa nova extração Com essa nova extração Vou fazer o seguinte Primeiro A ferramenta Move Vou mover ela de volta para o local Observem que eu estou utilizando No modo simétrico Vou mover ela mais ou menos para aqui Vou fazer aqui uma suavização nela Vamos aplicar o Dynamesh Então lá em Geometry Dynamesh resolução de 128 Aplicamos o Dynamesh E agora com a ferramenta Snake Tool Por exemplo Snake Tool ela já vai nos dar aqui Um esticamento dessa peça Vou fazer uma Uma máscara aqui da base dela Para não perder essa base Agora sim ferramenta Snake Tool Vou fazer aqui o que seria o cabelo desse personagem Vamos lá na ferramenta Move Vou puxar aqui e fazer Essa primeira mecha Vejam que Já temos aqui uma Uma aparência Nosso modelo está bastante complicado Então vamos aplicar um novo Dynamesh a ele O Dynamesh Ele sempre muda Essa malha Como nós podemos ver aí E agora é só terminar de modelar aqui Esse cabelo Então vamos fazer aqui Esse leve detalhe Com a ferramenta Inflate Botão I Vou inflar essa parte superior E conforme for chegando aqui ao final Do cabelo Vou tirando aqui Através do Inflate negativo Então vejam aí Vejam aí que o Inflate ele vai influenciando Tá no cabelo do personagem Vamos aplicar mais um Dynamesh E agora para a gente poder Finalizar essa parte do cabelo Vou aplicar o Dynamesh aqui mais algumas vezes Vamos Vou remover essa parte final aqui do cabelo Então vamos lá na ferramenta Slice Ferramenta Slice Vou recortar aqui o final desse cabelo Vamos dar um Hide nele Ferramenta Modify Topology Guilhide E mais uma vez Dynamesh Dynamesh ele já vai automaticamente Tampar aqui esse final Agora é só Utilizar a ferramenta Move mais uma vez E executamos aí um novo Dynamesh Sempre executando os Dynameshs Que vão Trazer aí esse Esse formato mais suave Dos polígonos Dynamesh novamente Aqui eu vou aumentar E na base Eu vou reduzir Fazer um efeito Aqui de bastante Puxado Agora o desenho desse cabelo É só vir com a ferramenta Pinch Ou a ferramenta Dyn Standard E fazer alguns desenhos aqui Por exemplo Eu vou deixar aqui como solo E vou fazer aqui o desenho Com a ferramenta Dyn Standard Vou puxar aqui essa primeira franja Vou reduzir Observem que está criando alguns pontos Aqui no nosso Dynamesh Vou dar um Ctrl Z Vamos lá na ferramenta Stroke Lazy Mouse E tiramos aqui o relativo Agora sim Vai ficar mais Mais reto Está muito intensa essa ferramenta Agora sim Posso criar aqui o que seriam as mechas do cabelo Vou criar aqui duas mechas Eu ainda estou trabalhando no modo simétrico Então o que ocorrer de um lado vai ocorrer do outro Naturalmente Aqui eu não vou entrar muito a fundo Nessa modelagem do cabelo Porque aí fica como dever de casa Quem estiver acompanhando o tutorial Vai fazer um cabelo aí bacana Bem modelado E com muitos detalhes, certo? Fica esse deverzinho aí pra vocês Que vão acompanhar o tutorial Então aqui Eu só estou utilizando a ferramenta Dyn Standard Criando aqui algumas Algumas deformações livres No cabelo Essas deformações vão dar somente a aparência inicial Lembrando que o ZBrush Conforme eu expliquei lá no início Ele é um programa de evolução Então você começa Primeiro com o modelo base E depois o seu modelo vai melhorando Você vai cada vez melhorando o formato do seu modelo Então aqui por exemplo Já criei aqui a forma base do meu mesh Através do cabelo Do nosso samurai Vou reduzir um pouco aqui Porque está muito grande Vamos reduzir essa parte aqui Ok Veja aí que o cabelo Já foi criado Perfeito E agora podemos fazer até outras partes também Por exemplo aqui Eu acho que fica interessante Nesse tipo de rosto Fazer uma máscara aqui E criar Um efeito de um pequeno bigode Por exemplo Eu vou criar aqui uma pequena máscara Vamos lá no Stracts novamente Em Stracts Eu vou colocar aqui o Tecnis em 0,05 Ou 0,01 Agora sim vamos aceitar Pego essas duas partes que acabaram de ser criadas aqui Vamos ver aqui como que está a formação do Polyframe Com a ferramenta Move Vamos mover aqui essa pequena parte E vamos sempre aplicando o Dynamesh Então observem que eu movi Mas moveu somente um lado Então vamos lá no painel Geometry Modify Topology Mirror and Weld E aí vai criar aqui uma simetria Agora sim vou habilitar o botão X Vou trabalhar dos dois lados ao mesmo tempo E vamos habilitar aqui o Dynamesh também Dynamesh que sempre vai nos auxiliar nessas criações Então habilitei o Dynamesh Vou fazer aqui uma espécie de um bigode Eu vejo aí que o bigode ele já aparenta aí no nosso personagem Vou puxar o bigode aqui próximo do nariz Ok Vejo aqui o bigode está pronto Certo? Vou desabilitar o Dynamesh e o Polyframe também E por fim Faço mais um bigodinho aqui Na face do nosso personagem Vou fazer aqui um novo bigodezinho aqui Vamos dar aqui um Extract Extract no mesmo valor Observem que a face do personagem ainda está com a máscara aplicada Então é o tempo de tirar essa máscara aqui do nosso personagem Vamos tirar a máscara próxima aqui do nariz Que seria o bigode Agora sim damos um novo Extract Aceitamos Com esse novo objeto que foi criado aqui Fazemos as deformações através do painel Dynamesh Vamos executar aqui mais uma vez o Dynamesh através do diômetro O Dynamesh já recria o mesh para a gente E agora é só fazer as deformações Lembrando de habilitar o eixo X Através da ferramenta E agora sim Temos aqui O que seria o pequeno bigode do personagem A pequena barba Vamos aplicar o Dynamesh mais uma vez Vou deformar aqui Vou puxar um pouco para dentro Ok Aqui na parte superior Vou puxar para debaixo Do lábio aqui do personagem E executar o Dynamesh mais uma vez Observem que executamos o Dynamesh Concluiu o nosso modelo Vou dar um Ctrl D Para dividir aqui o modelo E agora é só fazer os desenhos aqui Dos bigodes e da barba O nosso personagem está pronto Agora por fim É só renderizar Vejam também que O nosso modelo acabou Criando mais partes aqui acima Isso porque nós Quando selecionamos o host personagem Já havia uma seleção na cabeça Então aqui é só fazer o Hide nessa parte Vamos pegar aqui a nossa ferramenta Selecting Less Vamos dar um Hide Modify Topology Deal Hiding Então deletamos o que estava oculto Vamos visualizar aqui o restante do personagem Fazer aqui o mesmo procedimento Damos um Deal Hiding Está falando para deletar as subdivisões Então deletamos Damos um Deal Hiding agora Ok E por fim Vamos só melhorar um pouquinho aqui O formato Desse prendedor de cabelo Está muito grande, não é? Vou fechar ele aqui Com o brush sem simetria Para dar esse efeito de corda aqui Vamos lá no cabelo Ok Bem pessoal Nosso pequeno personagem Já está pronto Como vocês podem ver Temos aí um rosto bastante interessante Eu deixo um enorme abraço a todos E aguardo vocês no próximo tutorial Aqui do site GFX Total Tchau 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 Legenda Adriana Zanotto